Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas, eu sou o professor Eduardo Augusto e a gente vai resolver mais uma questão dessa prova do Instituto Mais, uma banca daqui da capital de São Paulo. Todas as questões dessa prova estão aqui na playlist, é só clicar e conferir. Se a playlist estiver incompleta, inscreva-se aqui no canal, assim você vai receber uma notificação toda vez que tiver vídeo novo. Inclusive, tem alguns eventos ao vivo aqui no Matemadicas, você vai receber uma notificação caso você se inscreva e ative essas notificações. Eu estou percebendo que tem muita gente que assiste aos vídeos, mas não é inscrito no canal. Poxa, dá essa morava o Matemadicas aqui comigo? Eu tenho certeza que você vai curtir esses eventos ao vivo. Eu deixo uma lista, disponibilizo uma lista para você, você resolve e a gente resolve ao vivo tirando suas dúvidas. Ok? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas, que também tem conteúdo bem legal. Vou deixar a questão na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo. Ok? Foi! E aí, consegui resolver essa questão? Bem legal, uma questão de porcentagem bem clássica aí, não só dessa banca, mas de várias bancas. Uma característica dessa banca é a seguinte, você tem que fazer bastante conta. Se você viu a questão anterior, você viu que tem vários conceitos aí. Essa questão é um pouco mais simples, mas tem um conceitinho aí que a gente tira do português, passa para o Matematicês e vai resolver. Então, bora resolver essa questão. Questão 6. Antônio pretende pedir um aumento para seu chefe. Então, temos um aumento aí, de tal forma que seja capaz de usar somente 18% de seu salário para pagar parcelas de um financiamento. Então, ele vai usar o Antônio, 18% do salário dele, para pagar as parcelas de um financiamento. No valor de 702 reais. Sabendo que o salário atual de Antônio é de 3.400 reais, o valor do aumento pretendido é de quanto? Beleza, a gente tem aí, vamos estruturar esse problema aí para a gente não se perder. Como tem bastante dado, está bem simples de entender esse problema. Primeiro, vamos separar, porque fazer contas de porcentagem no meio do caminho é bem propício aí ao examinador deixar uma das alternativas com isso e a gente acaba se estrupiando. Então, vamos com calma, separar os dados, depois a gente faz conta. Então, é o seguinte, o Antônio vai pedir um aumento para o chefe dele, de tal forma que seja capaz de usar 18% do seu salário para pagar as parcelas de um financiamento. Então, tem o salário do Antônio e ele vai pedir um aumento, o salário mais o aumento. E ele vai usar esse salário mais o aumento, uma parte dele, para pagar um financiamento. E esse financiamento é composto como? Ele vai pegar 18% do salário dele, que é isso aqui, o salário mais o aumento. Então, a gente vai colocar essa coisa aqui, salário mais o aumento. Quando fizer essa conta de 18% do salário mais o aumento, é igual ao financiamento dele, que é o valor de R$702. Vamos ler aqui o que tem mais. Sabendo que o salário atual do Antônio é R$3.400, tem aqui o salário de R$3.400, mais o aumento que a gente quer descobrir, que inclusive é a pergunta do problema, né? O aumento que o Antônio pretende. Então, é o valor do aumento pretendido. Essa é a pergunta do problema. Para a gente resolver, é só lembrar disso aqui, né? Então, vai ficar 18%, que é o valor que ele vai usar na parcela, ou o salário, que é R$3.400, mais o aumento. Isso tudo é igual à parcela de R$702. Agora, vamos fazer continha, né? Vamos lembrar aqui que 18% é 18 sobre 100, vezes isso tudo que está dentro do parênteses, igual a 702. Se a gente fizer essa parte aqui, essa distributiva, depois a gente vai ter que multiplicar em cruz e tudo mais. Mas isso aqui, fazendo essa multiplicação de frações, que isso aqui significa que também a gente pode lembrar que aqui tem o número 1, é o de cima vezes o de cima, vezes o de baixo, vezes o de baixo, né? Então, vai ficar 18 vezes tudo isso aí em cima, R$3.400, vezes A, mais A, né? Tinha falado vezes, dividido por 100, igual a 702. Agora sim, a gente consegue multiplicar cruzado isso daqui. Então, vai ficar fazendo já distributivo aqui. Então, vai ficar 18 vezes R$3.400, depois R$8.400, mais 18 vezes A, igual a, multiplicando cruzado aqui, 100 vezes 702. Então, só vou indicar 702 vezes 100. A gente conseguiu multiplicar em cruz aqui, porque isso aqui é uma fração, igual a outra fração aqui, porque aqui embaixo tem o número 1. Beleza, agora vamos fazer essas continhas aqui. 18 vezes R$3.400, vai dar 61.200, mais 18A, igual a 702 vezes 100, vai dar 702, e coloca dois zeros aí no final. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, então vai ficar 18A, igual a 700, né? 7.200, ou melhor, 70.200 menos 61.200, que estava do outro lado positivo, passou desse negativo, 18A, igual a 70.200 menos 61.200, vai dar 9.000. Vamos passar lá pra cima e fazer essa continha, porque esse 18 que está multiplicando vai passar dividindo, então A igual a 9.000 dividido por 18. Aí, do jeito que você achar melhor, você pode dividir aqui esse cara e esse por 9, pra ficar mais simples a conta, simplificar, ou então montar na chave do jeito que você achar melhor. Vamos simplificar esse 9.000 e esse 18 por 9, então vai dar, ó, 9.000 dividido por 9 vai dar 1.000. Então, o que eu fiz? Só pra você lembrar aqui, eu dividi por 9. 9.000 dividido por 9 vai dar 1.000. 18 dividido por 9 vai dar 2. E olha como ficou mais simples essa conta aí. Recopiando o que sobrou, vai ficar 1.000 dividido por 2. Então, A, 1.000 dividido por 2 vai dar 500. E aqui, esse 500 é 500 reais, e sem olhar no enunciado, esse A, o que significa? É o aumento que o Antônio pediu pro chefe dele. E esse A, que já era a pergunta do problema, ele está na alternativa C e tá resolvida a questão. Daqui, ó, a alternativa C já é o gabarito da questão. Então, o que que aconteceu? A gente primeiro estruturou o problema, tirou do português, passou por matemática, e depois começou a fazer as contas. Depois fica muito mais simples. Agora, se você se perdeu nessas continhas de passagens, simplificações, multiplicação em cruz, essa parte de frações e tudo mais, é que você tá enroscando em matemática básica. Então, volta a falar. Se eu não falei que estava na letra I o meu curso de matemática básica, ele está aqui no link, na primeira descrição do vídeo aqui, ó, tem o link no meu curso, que pode te ajudar bastante a você evoluir nas outras matérias de matemática, construindo uma base sólida, certo? Se você se enroscou em algum lugar desse vídeo, volta ele e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal e a gente se vê na próxima questão, ok? Muito obrigado e tchau!